Eu diria que ela é um pouco difícil, por quê? Porque você tem que, tirando um dos braços, que a gente vai fazer aqui só alterando essa posição dos braços, tirando os braços para que desafie o seu centro de massa, o seu corpo. E nem todo mundo vai conseguir fazer tão bem essa variação, porque muitas vezes pode faltar a força dos braços, não é questão do cor só, mas a força de estabilização do ombro, dos braços. Então a prancha tradicional é essa posição, a gente vai afastar as pernas, para que a base seja um pouquinho maior, base afastada, os joelhos tem que estar bem esticados, ombros aqui suspenso e o core firme, coluna firme. Nessa posição você vai tirar um dos braços, vai escolher o direito ou esquerdo para começar e vai esticar ele à frente. Aí você esticou, você volta. Vocês vão perceber no meu quadril, que há uma tendência do corpo girar, e você tem que fazer força para estabilizar o seu tronco, o seu quadril. Aí volta, estica, volta, estica, volta. Se você tentar fazer rápido, não vai dar certo, porque o seu corpo vai ficar balançando para um lado e para o outro. A proposta das pranchas é justamente trabalhar a estabilização, o controle das articulações. E aí A proposta das pranchas é justamente trabalhar a estabilização, o controle das articulações. E aí 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 E aí